Querido irmão, querida irmã, nós estamos vivenciando a Semana Santa. Ao longo destes dias, contemplamos, rezamos a última semana da vida pública de Nosso Senhor Jesus Cristo. Última semana de Sua vida neste mundo. E nós, juntamente com o Evangelista São João, na passagem do Evangelho de hoje, João, capítulo 12, versículos de 1 a 11, nos endereçamos para a hora, como o Evangelista São João gosta de designar, a hora para a qual o Senhor veio ao nosso encontro. A hora que é, justamente, a sua definitiva entrega por amor, sua paixão, morte de cruz e ressurreição. Esta passagem do Evangelho é conhecida como a unção em Betânia. Seis dias antes da Páscoa, Jesus faz refeição, janta na casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Quando é surpreendido pelo gesto de Maria, Maria é aquela que o Evangelho nos apresenta comumente, capaz de ouvir o Senhor, colocar-se aos pés do Senhor, colocar-se aos pés do seu Senhor. Contrasta a sua atitude, muitas vezes, com a da irmã Marta, que é mais ativa, empenhada com os serviços da casa. E, muitas vezes, nós dizemos que, em nossa vida pessoal, é preciso temperar, dosar, a postura, o jeito de ser de Marta e de Maria. É preciso conciliar, na vida cristã, a ação, mas que é precedida pela oração. Jesus nunca repreende a atitude de Marta, mas Ele alerta, mostrando que a atitude de Maria é sempre a primeira. Ouvir as palavras do Mestre, para, então, agir em nome dEle. Esta é a natural ordem da vida cristã. Pois bem, aqui estamos, novamente, contemplando Marta, no serviço da mesa, e Maria, que se coloca aos pés de Jesus, ali é o seu lugar, aos pés do Mestre, para derramar nos seus pés este perfume de nardo puro, muito caro. Tratava-se de um ungüento, muito precioso, resultado de uma planta, muitas vezes utilizado este perfume para o ritual da unção e do sepultamento. Os corpos, no tempo de Jesus, eram untados, ungidos, com estes perfumes, com bálsamos, resinas aromáticas de plantas, e então, envoltos em lençóis, eram sepultados. Jesus entende o gesto de Maria como um gesto que prefigura o que se fará com ele após a sua morte, a unção para a sua sepultura. Judas, que ali está presente, se inquieta com a situação e questiona, por que não se vende este perfume para dar o valor aos pobres? E o Evangelho, João, é claro em dizer, ele não diz isto porque se preocupa ou porque ama os pobres, mas porque era ladrão. Meditemos, irmãos e irmãs, em primeiro lugar, a importância da amizade com o Senhor, amizade fiel. Amigo é aquele que participa intimamente da vida um do outro. Contrasta a atitude de Marta, Maria e Lázaro, de um lado, com a atitude de Judas, que já tem no seu coração o desejo de tramar o mal, de trair, de desligar-se da identidade de Jesus e do seu plano, da sua missão. Meditemos também, irmãos e irmãs, a importância de termos clara esta ordem das coisas na vida cristã. Em primeiríssimo lugar, o amor devido a Deus. E nós aprendemos a amar a Deus em Jesus Cristo, unidos a Jesus Cristo, na amizade com Jesus Cristo. É através de Cristo e nele que nós amamos o Pai. E é preciso aprender a oferecer a Cristo o que de melhor nós temos, o mais precioso, o nosso coração. Só então o amor ao próximo, o amor pelos pobres, pelos pequenos, terá o seu lugar. Trabalho social, amparo social, sem Cristo, precedendo, é filantropia. É importante, não é de todo ruim. Mas para nós, na vida cristã, o amparo aos pequenos é em nome de Cristo. É a partir da pessoa de nosso Senhor, verbo que se fez carne. Pelo testemunho de Jesus, amamos o próximo, especialmente os pobres, os pequenos, os pequeninos do reino. Porque aqui não se trata só de filantropia. Permitam-me dizer um pouco esta diferença. A filantropia é uma atenção e um cuidado para com o próximo, nem sempre marcado pela liberdade e nem sempre marcado pela gratuidade. Sim, porque a filantropia pode carregar atrás de si uma série de outras questões. A filantropia pode ser um programa político. A filantropia pode ser movida por uma ideologia de grupo. A filantropia pode ser um programa de uma associação e, portanto, pode ser movida muito mais por uma ideologia. E, muitas vezes, a filantropia tem como consequência a obtenção de outros benefícios. Logo, não é gratuita. Muitas vezes, certos programas políticos de ações sociais visam o populismo de certas personagens, ou então visam o ganho de credibilidade, visam o ganho de prestígio e de popularidade e de aprovação. Quantos, preocupados com as estatísticas de opinião, não se endereçam a certas ações populares sociais visando autopromoção. A filantropia nem sempre é gratuita. Na vida cristã, para nós, a filantropia não é tudo. Para nós, a caridade deve preponderar. E a caridade significa amor. Amor segundo Cristo. E amor segundo Cristo é justamente uma decisão. Não é um sentimento. É sentimento também. Mas é antes decisão, escolha de dar livremente a vida. A Deus e ao próximo. O amor supõe a liberdade, a decisão, a escolha e isto toca a vontade. E ao mesmo tempo, o amor supõe liberdade. Peçamos ao Senhor, nesta segunda-feira da Semana Santa, a graça de um amor verdadeiro. Como aquele perfume puro, nardo puro. O nosso amor seja puro, verdadeiro, sincero. Amor de amizade e de entrega de vida a Cristo e por causa de Cristo ao próximo, ao pobre, ao pequeno. Peçamos ao Senhor a graça de nos livrarmos de tantas ideologias, o mundo hoje tão permeado de ideologias, de esquemas, de discursos prontos, que tornam artificial a ação social. Não se pensa a pessoa a partir dela mesma. Peçamos a graça de termos no coração um amor puro, verdadeiro, pela pessoa em nome de Cristo, servindo a Cristo que nela está. Todas as vezes que fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes. Deus nos abençoe que esta seja verdadeiramente uma semana santa de oração, de aprofundamento da palavra de Deus e de deixarmos que esta palavra inflame o nosso coração na caridade, livre e gratuita, em nome de Cristo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.